A região das planícies é conhecida como o celeiro de Portugal, pois a cultura de cereais é muito importante. Mas não podemos esquecer a excelência dos seus vinhos e azeitos. Nesta região, a comida é muito variada e saborosa. Para além de muitos pratos de peixe e de carne, prove o delicioso pão alentejano ou pão de Rio Maior, que pode comer com queijos de ovelha. Como pratos principais, prove a carne de porco alentejana, a sorda ou as migas. Nesta região, também encontramos uma pastelaria muito variada, como as celestes de Santarém, a palha de Abrantes, os bolos imperiais de Almeirim, entre outros.